Boa noite amados irmãos e irmãs, estamos aí com mais um programa Vida em Oração, permitindo que Deus respire em nós, é, essa bonita fala é do Papa Francisco, que nos abençoa sempre com uma teologia muito aprofundada na vida, muito pastoral, muito prática, por isso a gente mergulha, não no poder da palavra vazia, da literatura, mas no poder da própria palavra de Deus, quando Deus se faz carne e escolhe habitar entre nós. Sim, nós não anunciamos apenas, vou pegar a Bíblia aqui, nós não anunciamos apenas letras de um livro, não, nós não anunciamos apenas o que os profetas nos deixaram de herança, o que todo Israel fez no primeiro testamento, não, 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 nós anunciamos a palavra feito pessoa, e o nome dele é JC, é Jesus Cristo, é Deus que se encarnou, pensando que tudo que Deus criou faz parte da sua palavra, no momento da história magnífico, esse Deus maravilhoso, que tanto nos amou e que demonstra a sua misericórdia, sem amor e sem cessar, ele se tornou um de nós. Passou por tudo, hein, menos o pecado, mas assumiu ser pecado para que, como diz São Paulo, ele pudesse levar os nossos pecados, que ainda nem cometemos, sobre si e nos salvar a todos. Deus, esvaziou-se de si, sendo Deus, se fez homem, essa boa notícia, esse evangelho que nós anunciamos, não é um evangelho desgarrado da vida, não é um evangelho que promete, não, é um evangelho que se encarna. E todas as vezes que nós assumimos essa encarnação do verbo, hoje, de fato, a vida de Deus brota em nós. E é por isso que a gente ora, e ora sem cessar, para que o nosso espírito não se desfaleça, porque quando o nosso espírito se abate, todo o corpo padece. É assim. Nos processos depressivos, nos processos de angústia, o nosso espírito vai sendo minado, vai sendo minado, vai sendo minado, e de repente a gente desmorona por dentro. E se a gente já está doente por fora, aí o trem desanda tudo. Mas se não está ainda, a gente também vai ficar. Inclusive, quem fala isso é a palavra de Deus, provérbios, o livro dos provérbios, no capítulo 18, versículo 14, diz muito parecido com o que eu estou falando. O espírito é que sustenta a pessoa na enfermidade. Olha aí, o espírito é que sustenta a pessoa na enfermidade. Se o espírito se abate, quem o sustentará? Olha aí. Vamos aproveitar esse momento de graça para não deixar mais que o nosso espírito se abata. Vamos aproveitar esse momento com a palavra para encontrar aquele que é a palavra encarnada e que arranca de si, como permitiu que um soldado transpassasse o seu coração, ele arranca o seu coração de si mesmo e oferece esse coração a cada um de nós. E aí, há um Deus maior que o nosso? Não há Deus maior que o nosso? Porque os outros deuses que não existem não assumiram a pele das suas criaturas. Olha, isso não pode ser uma invenção? Porque Deus infinito, esse espírito infinito, eterno, onipresente, onisciente, assumiu a condição humana para que os de espírito abatido tivessem um novo ânimo. Os que estavam desfalecidos a ponto que os seus ossos não se movimentavam mais se ergueram. O esqueleto da vida espiritual é o espírito. Por isso, não vamos permitir que ele se abata. Vamos preenchê-lo no poder da oração e da vida, como é o mote deste programa no final de noite, neste canal da família, a Rede Vida de Televisão. Preparamos, então, o nosso coração para estar perto do coração de Jesus. Roda a vinheta. Sempre pertinho, 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 pertinho do coração dele se fez homem, Deus infinito teve um rosto. Padre, pode ser que esse não seja o exato rosto do coração de Jesus, do próprio Jesus? Jesus, sim, mas a Cristologia nos diz que Jesus tinha a perfeição da beleza, a simetria. Foi, sem dúvida nenhuma, o homem mais belo que passou pela face da terra e assumiu as nossas dores. Aqui, ressuscitado, ele se apresenta de coração aberto a cada um de nós, aos teus sofrimentos, às tuas dores. e eu te apresento esse coração amoroso que aqui não passa de uma imagem, mas de uma imagem real. De um dia, há dois mil anos atrás, quando esse coração foi transpassado por amor e dele jorrou sangue e água. Batismo e Eucaristia, por amor, para te lavar de todo pecado, para te alimentar, para que você não tenha nenhum tipo de espírito de abatimento, mas ressuscite com ele. Essa é a graça que Deus nos dá. E a gente pede, sim, não cansa de pedir, porque nós somos filhos dele. Hoje eu quero rezar, como a gente reza, especial pelos enfermos, e dar um abração. Eu sei que ele está assistindo, talvez a luz já esteja dormindo, e ele está lá com o seu celularzinho, o Paulo Júnior, o nosso PJ aqui também. Chimizu, é isso? Chimizu, Paulo Chimizu Júnior, que é apresentador do JCTV aqui na Rede Vida. E também quero rezar, antes de colocar os pedidos da tela, pela saúde do Jurandir Benedito de Abreu, esposo da dona Maria Mancera de Abreu, em que a gente está, ele está no hospital, aqui até próximo da Rede Vida, e requer bastante cuidado, a gente quer rezar a pedido da sua esposa, que está rezando ao vivo, agora conosco. De Presidente Venceslau, ali o oeste do estado de São Paulo, a Camila do Santo Azevedo, diz assim, Boa noite padre, sou deficiente física, tenho um problema chamado ossos de vidro, recebi um auxílio doença, que foi cortado, peço oração para que Deus, toque o coração dos responsáveis, que devolva o meu auxílio, não tenho como viver sem este benefício, pois não tenho como trabalhar, não tenho locomoção sozinha, ore por mim, estou desesperado, é Cadimília, é isso, falei errado, eu acho, Cadimília dos Santos Azevedo, pode deixar, que a gente vai estar colocando o coração de Deus, sobretudo pedindo a graça realmente, que o Espírito Santo possa organizar cada vez mais o nosso país, para não deixar esse tipo de injustiça acontecer. da minha linda Criciúma, sul de Santa Catarina, a Claudina de Melo Luiz, está dizendo assim, Boa noite padre Márcio, a sua bênção, Deus te abençoe, peço oração para a minha filha, Enifer, que está com depressão, ansiedade, e lupus, ore por ela, lupus é uma doença autoimune, bastante complicada, que realmente dá muito susto, visto que pode até tirar a vida, vamos rezar, e sobretudo para tantos e tantos jovens, que a gente encontra, atende, às vezes lá no gabinete da confissão, na sala de confissão, direcionamento, que estão passando por esse tipo de dificuldade, pedir mesmo que o Senhor, olha, redobre de um são, o ânimo, o espírito abatido, de tantos e tantos jovens, que deveriam ter sonhos, e se sentem abatidos, em vez de ter a força, que nos traz a juventude. Pode pedir lá no Instagram também, vamos ler o Instagram, arroba Padre Márcio Tadeu, você pode seguir o padre lá também, que sempre tem uma mensagem, tem alguma coisinha, e no Facebook, facebook.com.br Padre Márcio Tadeu, também a Rede Vida, arroba Rede Vida, e no Youtube, onde o nosso programa fica, sempre lá, TV Rede Vida. Quem nos escreve já aqui, olha, de Macapá, no Amapá. Poliana Figueiredo, ela diz assim, boa noite padre, acompanho sempre o programa, com minha mãe, e peço que reza pela saúde dela, pois está doente, e fará uma tomografia. Poliana Figueiredo, de Macapá, no Amapá. Já está aí, a sua oração. O Lázaro Carlos, também escreve, eu quero pedir oração por todos os doentes, os desmoralizados, e os desempregados. Deus abra as portas de emprego, para todos os desempregados. Olha aí, que bonito, pediu aí o Carlos. A Cris, ela está dizendo assim, vamos ver aqui, se ela põe o nome inteiro, opa. Padre, amo o seu programa, estive à beira da morte, por questão de uma depressão, mas graças à corrente de oração, da minha família, em especial, da minha rainha, mãe, Celina Pedroso, estou bem, viva, querendo viver, agradeço o seu programa, e as suas orações, também. Vamos lá, também. O Júnior Barreto, corintiano, Júnior Barreto, é, Júnior, mas eu vou ler mesmo assim, o seu pedido, hein. Boa noite, padre, venho pedir oração pela minha família, em especial, pela minha esposa, Keila, o José Lourenço, e a Maria das Graças. O Júnior Barreto, corintiano, deveria ser flamenguista, para morar lá, lá em Taguatinga. É de Taguatinga, no Distrito Federal, aí, cidade satélite. E ao telefone, eu vou para Goiânia, minha linda Goiânia, também, falar e rezar junto, com a minha querida, Ivanilde Batista, da Conceição Novaes, que, aliás, é de Aparecida de Goiânia, é isso, né, é Grande Goiânia, e é, e tem, e mora lá, com seu esposo, Francisco, também, com a filha, com a neta, e, aliás, eu posso chamar ela de vó, porque ela é a vó, de um futuro padre, o Lucas, que está no primeiro ano, do seminário. É isso, amada? É isso mesmo, o padre Tadeu. Opa, que bom, que alegria. Você sabe que eu já passei, eu já, alegria sempre é, eu não conseguia falar com o senhor. Oh, não, alegria nossa, eu já passei em Aparecida de Goiânia, porque tem uma casa de retiro, né, da Arquidiocese, por aí, não tem? E aí, o padre já passou aí, já algumas vezes, pregando o retiro naquela casa ali, para jovens, para casais de equipe Nossa Senhora, então, alegria poder falar contigo. Vamos rezar, que aí você vai apresentando as suas intenções, e a gente vai se conhecendo melhor, Ivanilde. Em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo, amém. Ó meu Jesus, que dissestes, em verdade vos digo, pedi e recebereis, procurais e achareis, batei e vos será aberto. Eu bato, procuro e peço a graça. Ivanilde, amado, vamos chegar pertinho do coração de Jesus aqui. Que pedido você coloca nesse primeiro momento? Está me ouvindo? Eu quero colocar, o padre em primeiro lugar, a saúde, a saúde de toda a minha família, de modo especial, para minha mãe, meu esposo, meu cunhado, que tem problema diabético, e está com problema sério da visão. Eu quero pedir, o assunto para ele, pedir para o Lucas, para o Matheus também, que é irmão do Lucas, e assim, para toda a minha família. Então tá bom. Vamos então pedir pela saúde das nossas famílias. Pai nosso que estáis no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos vai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas vibrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, e agora e sempre, amém. Sagrado Coração de Jesus, Eu confio e espero em vós. Ó meu Jesus, que dissestes em verdade vos digo, tudo o que pedires ao Pai em meu nome, Ele vos concederá. Ao vosso Pai em vosso nome, eu peço a graça. Manil, qual a segunda graça que nós vamos colocar juntinho do coração de Jesus? Ah, eu quero pedir pelo estudo dos meus netos, da Jaqueline, de Lutra, da Índia, de a Fabíola, que está aqui junto comigo, Padre, que eu quero pedir para ela rezar um pouquinho, o Senhor, para conhecer a voz dela. Então vamos lá, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O Pai nosso que cada dia nos vai hoje perdoar as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que estão ofendidos. Não nos deixeis cair em petação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, é agora e sempre. Sagrado Coração de Jesus, Deus, confio e espero em vós. Ave Jesus, que dissestes em verdade, vos digo, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Apoiado na infabilidade de vossas palavras, eu peço a graça. Ivanilde, querida, com a terceira graça, nós vamos colocar juntinho do coração, do nosso amado Deus. Quero pedir também por toda a minha família, por toda a minha comunidade aqui, da Paróquia Cristo Rei, Imaculada Conceição, todas as comunidades vizinhas. Quero pedir pela paz no Brasil, no mundo inteiro. Que os meus filhos são casados, para que haja a paz entre os casais. E eu também, meu esposo. E assim, enfim. Amém, então. Rezemos, então, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O Pai nosso, que cada dia nos vai hoje, perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era, nos estive agora e sempre. Amém. Sagrado coração de Jesus, confio e espero. A gente está com um delayzinho, que é uma distância entre o que ela me ouve, o que ela responde, mas a gente continua rezando. Oremos, ó sagrado coração de Jesus, a quem é impossível não ter compaixão dos infelizes, tende piedade de nós, pobres pecadores, e concedem-nos as graças que vos pedimos por meio do imaculado coração de Maria, vossa e nossa eterna Mãe. São José, Pai adotivo do sagrado coração de Jesus, rogai por nós. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida doçura e esperança a nossa, salve. A vós, Bradamos degredados, filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando deste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, que esses vossos olhos misericordiosos a nós ouvei, e depois deste desterro mostrai-nos Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Ivanita, querida, muito obrigado, que Deus abençoe, vamos continuar rezando pela vocação do Lucas, está bom? Amém. Agradeço, Tati, da Deusa, para essa vez, eu quero conseguir, quero rezar, e pôr minha neta para rezar, que ela está aqui comigo, é a Fabíola. Ô, tá bom, põe ela para falar rapidinho aí, já que eu, né? Fala, Fabíola. Fala aí, Fabíola. Uma boa noite, Fabíola. Oi, Tati, boa noite. Oi, boa noite, que Deus te abençoe sempre. Tá com um delayzinho, então, uma boa noite, Deus abençoe, muito obrigado. A gente já está em cima, né, ô Gerson, por causa do delay, a gente tem um pouquinho, e hoje, sempre a gente reza, na intenção de todos aqueles, que estão doentes, enfim, enfermos. A gente já está no finalzinho do nosso programa, mas vai dar tempo da gente rezar, certamente, essa linda devoção, que nosso querido Padre Marcelo Rossi sempre nos traz, o Terço Bizantino. Rezar com muita fé, trazendo a tua dor, e derramando essa dor, a tua enfermidade, nesse momento, no primeiro mistério, a gente diz assim, Senhor Jesus Cristo, 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 no segundo mistério, a gente diz com fé, Senhor Jesus Cristo, liberta-me de toda e qualquer enfermidade. Senhor Jesus Cristo, liberta-me de toda e qualquer enfermidade. Senhor Jesus Cristo, liberta-me de toda e qualquer enfermidade. Senhor Jesus Cristo, liberta-me de toda e qualquer enfermidade. E diz no terceiro mistério com muita fé, Senhor Jesus Cristo, visitai o mais íntimo de mim e no seu amor curai-me. Senhor Jesus, visitai o mais íntimo de mim e no seu amor curai-me. Senhor Jesus, visitai o mais íntimo de mim no Seu amor cura. Senhor Jesus, visitai o mais íntimo de mim no Seu amor cura. Senhor Jesus, visitai o mais íntimo de mim no Seu amor cura. Obrigado Senhor Jesus Cristo. Obrigado Senhor Jesus Cristo. Obrigado Senhor Jesus Cristo. Obrigado Senhor Jesus Cristo Obrigado Senhor Jesus Cristo Obrigado Senhor Jesus Cristo Hoje é quase amanhã Gerson Olha aí Vamos ler a frase que o nosso patrono São Padre Pio nos deixa Nesse finalzinho de noite É exatamente aquilo que por vezes a gente canta Não te perturbe Reza, espera A agitação não ajuda em nada Deus é misericordioso E escutará a tua oração Já diz tudo, não é? O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Que o Senhor, o bom Deus, te conceda Uma noite tranquila E no fim da vida uma morte santa A graça do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém Que bom Deixar Deus respirar em nós E viver Nas nossas dores Momentos de alegria pela oração Eu te espero amanhã Em mais um Vida em Oração Ao vivo aqui pela Rede Vida Às onze e meia da noite E é claro Se você Não vai dormir agora Eu te proponho a continuar conosco Daqui a pouco também tem uma madrugada de bênção Com o programa Conta Comigo Até amanhã Deus te abençoe Permanecem nele E eu te espero E eu te espero E eu te espero E eu te espero